Como três governado não consigo mais parar Igual uma estrela minha luz a projetar Quero um bilhão sem dinheiro minha conta transbordar Agora solta de jumeiros implorando pra acertar Viajei em vega, sem precisar preocupa-os Mas que longe depois tu te apera-mar Rodando o mundo inteiro, alucinado por dinheiro Tô fazendo nota grande, ela conhece até o cheiro A cada dia que passa, tô mais perto do meu sonho Tô correndo atrás, não consigo mais parar Vivo mais um dia, gravam muito tech Só saio com o bolso voado de peixe Vá lá pra trocar, como é que se fake? Rápido seus é incrível, se torna no mundo invencível Conquiseu, tu ganha outro nível Estar numa ação imbatível Desenvolvam com a lá, futeu Eu, de mano, sou no núcleo Kickback azente, liga o Redmond Party Viajando pra Paris, tô comprando no Wi-Fi Ela jogando by Navy, ela jogando by Navy A cada dia que passa, tô mais perto do meu sonho Tô correndo atrás, não consigo mais parar A cada dia que passa, tô mais perto do meu sonho Tô correndo atrás, não consigo mais parar A cada dia que passa, tô mais perto do meu sonho Tô correndo atrás, não consigo mais parar 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 Tô correndo atrás, não consigo mais parar